o que é esse conta de dois a ver aqui né aqui é uma só que mesmo é a gente também é bom é uma fase muito bom mas essa edição aqui eu não gostei muito aqui o Superman e o Superboy e o Bizarro vai ter conforto com o Bizarro até que eles conhecem bem o mundo até que o Bizarro não quer porque esse mundo vai explodir o Superman quer ajudar mas o Bizarro não quer a gente acaba edição, então, acaba edição é, acaba edição E aí 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 E aí